Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo, joia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui do nosso... Gente, tirar essa borrachinha aqui, né? Eu chamo de borrachinha. Mais uma história aqui no nosso canal, mais uma história aqui que vocês mandaram pra gente no nosso quadro Mundo Gringo. Quer mandar sua história? E-mail passando aqui embaixo, se inscreve lá no nosso segundo canal, Mundo da Dani. Lá tem situações que vocês também podem mandar pelo mesmo e-mail que tá passando aqui embaixo, tá bom? E sim, bora lá, porque olha, pelo título, teremos fogo no parquete, ó! Bora lá saber a história de hoje. Eu tô aqui com meu celular aberto, que eu tô subindo um negócio pro Instagram, gente. Eu não posso perdê-lo, que tá demorando demais. Mas vamos lá! Dani, me chamo Alice, tenho 36 anos. Sou casada, dois filhos, trabalho numa repartição pública. Antes de eu continuar a me apresentar, gostaria de te dar os parabéns. Te conheci há mais ou menos dois anos e meio atrás. E desde que te conheci, viciei em assistir as histórias que você conta. Adoro também te acompanhar em todas as redes sociais. Sou tão viciada nas histórias que eu assisto tanto no YouTube como no Facebook. Eu sei que as histórias são a mesma, mas eu gosto muito da forma que elas são resumidas. No Facebook, gente, na minha fanpage, né? Não é na minha parte, na particular, na minha fanpage. Eu tenho uma empresa, né? Que eu trabalho com eles, né? Hoje eu faço parte do casting deles. Eles põem os vídeos lá. Inclusive, teremos vídeos em espanhol pro público hispano. Nossa, muito legal isso. Quando sair, eu divido aqui com vocês. Eu sei que aqui o meu público é em português, mas agora a gente terá também um público que fala espanhol. E lá eles fazem de uma forma bem resumida os vídeos, né? É só a história mesmo. Não tem os meus conselhos. Mas tem gente que gosta de ver por lá. E tem gente que vem por lá e chega até aqui porque quer também ver histórias maiores. Então, sejam todos bem-vindos também quem vem aí pelo Facebook. Bom, mas vamos lá. Dani, voltando a falar um pouco... Ah, ela falou que ia mandar um abraço pro meu irmão. Então, obrigada. Meu irmão já deve ter lido isso aqui, né? Dani, voltando a falar mais um pouco, sou casada há 15 anos. Me casei quando eu tinha 21 anos, no auge da minha curtição. Porém, foi um amor muito intenso que eu nem liguei pra isso e preferi logo casar. Então, ela nem ligou que ela era novinha. Ela é 21 anos. Puts, nové-rima, né? Meu pai era policial e minha mãe trabalhava na área administrativa de um grande hospital na cidade. Meus pais tiveram mais um casal de filhos. E eles são bem mais velhos que eu. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela já tinha 41 anos. E nem ela, nem o meu pai planejavam ter mais filhos. Só que mesmo sem planejarem, eu cheguei ao mundo. Dani, sempre fui muito agarrada com a minha irmã mais velha, que tinha 12 anos a mais do que eu. E ela sempre ajudou muito a minha mãe nos cuidados comigo. Então, a irmã dela, que é 12 anos mais velha do que ela, sempre ajudou a mãe ali nos cuidados com ela, né? Bom, segundo a minha mãe, ela gosta de contar que minha irmã me tratava como se eu fosse uma boneca de estimação dela. Depois que eu fui crescendo, minha irmã se tornou uma adolescente. E depois uma adulta. Ela também continuou ajudando a minha mãe a tomar conta de mim. Minha mãe me levava para a escola e minha irmã me buscava. A minha família sempre teve uma pessoa que trabalhava em casa com a gente. Mas era minha irmã que cuidava de mim. Acho que por isso eu tenho a minha irmã como minha segunda mãe. Bom, Dani, quando eu me tornei adolescente, adolescente, eu comecei a dar um certo trabalho aos meus pais. Eu não me empenhava muito na escola. Cheguei a ficar reprovada há dois anos no meu ensino médio. E os meus pais ficavam loucos comigo, porque sempre chegavam os bilhetes da escola que eu não tinha feito as atividades de casa. Como meu pai era militar, ele era uma pessoa muito rigorosa. E quando ele recebia esses bilhetinhos de que eu não tinha feito as atividades, ou que eu tinha sido colocada para fora da sala de aula, gente, eu tinha medo desses bilhetes. Por conversar demais, ele ficava nervoso comigo. E sempre me colocava de castigo. Muitas vezes ele me batia. Ele achava que aquilo era disciplina. Só que eu sempre fui destemida. E eu ainda tinha minha irmã, que passava a mão na minha cabeça. 14 anos, eu já ia algumas festinhas escondidas do meu pai. Eu tinha uma amiga de infância, Aline. Os pais dela eram muito liberais. Então, quase todos os finais de semana, eu ia para a casa dela. Principalmente quando a irmã ia sair com o namorado dela. Pois os pais trabalhavam por escala. E muitas vezes eles estavam de escala nos finais de semana. Então, quando a minha irmã saía, para os meus pais era até um alívio eu poder ficar na casa de Aline. Pois assim, eu não ficava em casa sozinha. Dani, a gente aproveitava cada minuto desse final de semana. Geralmente, eu ia para lá no sábado de manhã. Ficávamos na piscina do condomínio. Depois subíamos, almoçávamos. Comíamos rapidinho para voltar para a piscina. O condomínio era bem grande. Tinha muitos meninos da nossa idade. E foi nessa época que eu comecei a ficar com vários meninos. E foi nesse condomínio também que eu perdi minha virginidade. A primeira vez foi com um menino chamado Pedro. Ele tinha 17 anos. E era aquele garoto que todas as meninas queriam ficar com ele. Skatista, participava de vários campeonatos. Era todo descolado, já tinha tatuagem. E nessa época ele fumava. E todas as meninas achavam ele o máximo. Coisas de adolescente. Dani, nesse dia que eu transei com ele a primeira vez. A gente... A gente estávamos... A gente estava... Todo mundo conversando embaixo da torre dele. Ele me chamou para ir na casa dele. Que a mãe dele não estava lá. Assim que eu entrei, ele começou a me beijar. E eu fiquei louca. Desde muito nova eu sempre fui fogosa. E assim ele me beijou. E a gente começou a tirar aquele sarrinho. Que era maravilhoso. Com o tempo, nesse sarrinho, ele me levou para a cama da mãe dele. Tirou minha roupa. E ali na cama da mãe dele eu perdi a virgindade. Mesmo descobrindo depois que Pedro era um salafrário. Eu não posso mentir que eu gostei da minha primeira vez. Diferente do que muitas das minhas amigas contam. Que sentiram dor. Eu o senti foi muito tesão. Acho que foi isso que me fez me tornar uma pessoa que gosta de sexo. Dani, já era de se esperar. Pedro não quis nada comigo. Depois dessa nossa trans, ele já deixou claro para mim. Que ele não queria nenhum tipo de compromisso. Só que mesmo assim, eu meio que ficava me rastejando para ele. Todas as vezes que eu estava no condomínio de Aline. Eu ia na maior expectativa dele me chamar para ir no apartamento. E transar com ele de novo. Só que depois que ele tirou a minha virgindade, transamos três vezes. E depois ele nunca mais quis ficar comigo. Então eu comecei a ficar com outros caras. Só que eu e a Aline, a gente era muito destemida. E acabávamos fazendo muita loucura junto. A gente falava para a mãe dela que a gente ia para uma festa de alguma amiga. Mas gente, a gente ia para a favela, para os bailes funk. Começamos a ficar viciadas indo em bailes. Começamos a ficar também com os meninos da comunidade. E nessa de ficar com esses meninos, acabei me apaixonando por um menino que trabalhava como olheiro da boca. Comecei a ficar com ele direto nos bares. E a Aline com outro menino que também trabalhava nessa boca. A gente começou a mentir para os nossos pais que íamos dormir na casa de alguma amiga. Mas na verdade, íamos dormir na casa desses meninos. Eita, eita Alice. Foi nessa época também que eu experimentei drogas pela primeira vez. A gente achava aquilo o máximo. Ficar com os meninos, usar droga e ficar na favela. Então era tudo que a Alice queria na vida dela. Hum. Eu estou falando isso, mas tem muitas meninas. Que também, tá, gente? É... Até hoje, né? O pessoal fala que as patricinhas lá sobem o morro e tal. Então tem muitas meninas que vêem isso aí como nu. Uau! Bom, a gente passou por diversas roubadas nessas aventuras da favela. Mas mesmo assim, achava aquilo o máximo. Os meninos desfilavam com a gente como se fôssemos as bibis peri... Bis... Bibi perigosas do morro. E por causa disso, a gente começou a ter problema com algumas meninas que moravam lá. Uma dessas vezes que a gente teve problema, estávamos no baile. O baile estava lotado. Chegou uma menina empurrando a Aline. Dizendo que encheu a cara dela de bala. Pois ela estava ficando com um menino que era namorado desta menina. Bom, então a menina chegou lá e falou... Vou meter bala na tua cara. Por quê? Porque estava ficando lá com um menino que era pai do filho desta menina. Na hora que essa menina começou a ameaçar a Aline, eu fiquei desesperada. Pois veio essa menina e mais umas três para cima. Só que por sorte, tinha uns meninos lá que conheciam a gente. E colocaram essas meninas para correr. Disseram que a próxima vez que elas importunassem, iam falar com o dono da boca, que também era dono do baile. Então elas nunca mais foram lá. Só que outra vez, a merda foi bem maior. A gente deu desculpa para a mãe de Aline, que íamos dormir na casa de um outro colega. E fomos para a favela. Nesse dia nem baile tinha. Mas a gente ficou lá bebendo numa birosca do morro, fumando maconha. De madrugada fomos para o barraco e lá eu fiquei com o carinha que eu estava ficando. E a Aline ficou com o carinha dela. Quando deu seis da manhã, a Dânia Polícia invadiu o morro e começou uma troca de tiros. Esses meninos, que eram nossos peguetes, mandaram a gente se esconder embaixo da cama. Começaram a falar com outros caras pelo rádio. Eles então pegaram a mochila que eles estavam e tiraram as armas lá de dentro. A gente nem sabia que eles tinham armas. E eles mais uma vez falaram que era para a gente ficar escondida. Que eles tinham que sair de lá. Nessa hora, eu e a Aline começamos a chorar e imploramos para que eles não deixassem a gente lá sozinha. Mas eles estavam nervosos e mandaram a gente calar a boca que alguém poderia ouvir. Falaram que era para a gente sair debaixo da cama só quando eles voltassem. Dânia, eu estava só de calcinha, Sutiã, quando isso começou. E eu não tinha coragem nem de sair debaixo da cama, nem para colocar uma roupa. Vinte minutos depois que eles tinham fugido, a polícia invadiu esse barraco que a gente estava. Colocaram a arma na nossa cara, achando que a gente era bandida. A gente começou a gritar, falando que a gente não morava ali, que a gente estava ali porque ficávamos com esses meninos. E eles tinham fugido. Os policiais começaram a perguntar qual era o nome completo dele. E a gente nem sabia o que falar. Eles começaram, então, a chamar a gente de vagabunda, de patinhas. Até que eu não aguentei e falei que meu pai era policial. Nessa hora, eles mudaram de atitude. Nessa hora, eles quiseram saber qual era o nome do meu pai e qual batalhão. Como eu não tinha o que fazer, acabei falando. Mas eu implorei para que eles não falassem nada para o meu pai. Eles disseram que não tinha como não falar. Pois eu fui pega ali em flagrante, né? Eles estavam procurando drogas na casa. E disseram que se eles achassem alguma coisa, eles iam ter que levar a gente para a delegacia. Ah, não é que pegou ali em flagrante, né? Ela não tinha droga com ela, mas pegaram ali na casa dos meninos, né? Bom, Dani, como eles não acharam nada, a gente desceu o morro acompanhada deles. E quando a gente chegou lá embaixo, um dos policiais pediu o telefone do meu pai. Como eu estava com muito medo de que meu pai ia fazer, eu falei que eu não sabia o número dele. Nessa hora, um dos policiais perdeu a paciência. Disse, então, que ia levar a gente para a delegacia. Nessa hora, passei o número do meu pai. Os policiais marcaram com meu pai de entregar eu e a Aline perto da rodoviária da cidade. Dani do céu! Quando meu pai me viu, ele me puxou pelos cabelos na frente de todo mundo. Abriu a porta de trás do carro e me jogou. Mandou a Aline entrar. Foi até a casa de Aline, contou tudo para a mãe dela. Deixou bem claro para a mãe de Aline que a filha dele estava proibida de encontrar comigo. E na hora até rolou uma discussão entre meu pai e a mãe dela. Porque ela questionou o que que meu pai estava querendo jogar a culpa toda e a Aline, né? Dani, quando eu cheguei em casa, meu pai me tirou do carro pelo cabelo. Me jogou no elevador. Mesmo ali mesmo, ele já começou a me dar uma surra de cinto. Até então, a minha mãe não sabia nem o que tinha acontecido. Meu pai, então, contou que eu e a Aline estávamos na favela, na boca de fumo, escondida embaixo de uma cama de calcinha e sutiã no meio de um tiroteio. Quando meu pai falou aquilo, a minha mãe simplesmente desmaiou. Ela teve uma queda de pressão. Meu pai entrou em desespero, achando que minha mãe tinha tido um infarto. Quando minha mãe acordou, ela acordou desorientada. Meu pai me mandou ir para o quarto e ficou prestando assistência à minha mãe. Desde que a minha... Depois que minha mãe se estabeleceu, os dois foram no quarto e me deram uma verdadeira lição de moral. Disseram que estavam decepcionados comigo e que eles jamais poderiam imaginar que eu estava frequentando esse tipo de lugar e envolvida com esse tipo de gente. Meu pai ainda falou que eu corria o risco enorme de ter sido até presa. E que eu era uma vergonha para ele e para os amigos da corporação. A minha mãe e minha irmã quiseram saber se eu já tinha feito uso de drogas e se eu tinha transado com esse menino. Eu inicialmente neguei que eu tinha transado e também neguei que tinha feito uso de drogas. Mas meu pai deixou bem claro que ele tinha muitos meios de descobrir se eu estava mentindo ou não. No outro dia, minha mãe me levou no laboratório para fazer um teste de HIV. Ela só sossegou com o resultado negativo. Dani, depois de todo esse tumulto, meu pai me deixou de castigo quatro meses. Eu só saía de casa para a escola. Me proibiu também de encontrar a Aline. Por conta disso, ficamos muito tempo sem se ver. Mesmo depois do castigo ter passado, eu comecei a ficar mais reclusa. Eu não saía para praticamente lugar nenhum. Só saía com a minha irmã. Foi nessa época também que minha irmã começou a frequentar uma igreja. Ela tinha conhecido um rapaz evangélico. E ela começou a frequentar a igreja dele. Depois se apaixonou pela igreja e começaram a fazer teologia. Com o tempo que ela estava indo para a igreja, ela se batizou. Eu comecei com ela aos domingos. E foi lá que eu conheci Márcio. Alguns anos depois, ele acabou se tornando meu marido. Dani Márcio tinha uma história de vida meio parecida com a minha. Ele já tinha tido problemas com drogas e acabou sendo internado numa clínica de reabilitação. Essa clínica era gerenciada por uma instituição evangélica. E assim que ele saiu de lá, ele começou a frequentar a igreja, que era a igreja que a minha irmã congregava. Assim que eu vi Márcio, foi paixão à primeira vista. Logo nos tornamos amigos e depois de alguns meses de amizade, a gente começou a namorar. Assim que meus pais souberam que eu estava namorando um menino da igreja, eles ficaram felizes. Só que depois de algumas semanas que eu estava com Márcio, eles descobriram sobre o passado de Márcio e os problemas que ele teve com drogas. E meu pai tentou proibir o namoro. Só que minha irmã interferiu. Conseguiu conversar com meu pai e disse que todo mundo merecia uma segunda chance. Bom, a princípio, Márcio então começou a frequentar a casa dela. O pai dela mal olhava pra ele, tá? Depois as coisas foram melhorando, começaram a conversar e até que viraram amigos. O pai dela e Márcio. Dani, depois de um tempo frequentando a igreja, eu resolvi me batizar. Mas mesmo me batizando, eu ainda continuava em pecado. Na igreja, a gente não podia transar antes do casamento. Márcio até que tentou seguir a risca doutrina. Mas eu comeu fogo, que não cabe em mim, não aguentei esperar. E de tanto seduzir Márcio, a gente começou a transar com frequência e eu engravidei. Esse foi mais um escândalo na minha vida, pois eu acabei virando assunto na igreja. Inclusive, alguns membros antigos chegaram a pedir minha exclusão do quadro de membros. Mas o pastor não acatou essa solicitação. Só me afastou da atividade que eu tinha na época, que era recepcionar os membros no dia do culto. Dani, depois que nos casamos, eu fiquei na igreja por mais dois anos e acabei desanimando. Márcio ainda continuou por mais tempo, mas aos poucos foi deixando de frequentar as atividades por conta dos estudos e também estava meio desanimado com os rumos da igreja. Assim que ele saiu definitivamente, nossa rotina mudou. Começamos a fazer vários outros tipos de programa, eu voltei a beber socialmente, comecei a frequentar shows, mas até hoje, Márcio se mantém firme no propósito de não beber e não usar drogas. E eu acho que ele está certo, né, Alisson? Porque ele, querendo ou não, foi um cara viciado nisso, né? Ele tem, então, uma compulsão para isso, né? Às vezes eu posso beber aqui, ó, socialmente, duas garrafas de vinho, às vezes para o cara que já teve problemas, né? Se ele beber a primeira, ele não consegue parar. Bom, eu sempre respeitei a decisão e ajudei isso nele, mesmo achando que ele podia tentar beber de uma forma social, mas ele nunca se sentiu seguro para isso. Por causa desse estilo de vida de Márcio, muitas vezes ele não queria me acompanhar em eventos. Tinha para o aniversário de amigas, confraternizações, de final de ano, happy hour no barzinho, então, na grande maioria das vezes, eu ia sozinha. Por conta disso, tem muito homem. E nem sabem que eu sou casada, pois não tem nem cuidado de olhar para o seu dedo, né? Já vão te dando uma cantada. Eu nunca deixei de falar com esses caras que eu era casada, pois eu até então sempre respeitei Márcio. Dani, só que há mais de um ano, eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, e mais uma vez, uma grande roubada. O Márcio, alguns anos atrás, comprou um sítio, parte do dinheiro que ele recebeu de herança da mãe. Na época, ele optou em comprar o sítio, eu fui até contrária. Tentei convencer ele a comprar uma casa na praia. Falei com ele que não tinha sentido a gente gozar das nossas férias no meio do mato, que uma casa de praia seria bem melhor. Só que Márcio bateu o pé, falou que queria investir grana no lugar sossegado. No início, quando ele comprou esse sítio, eu quase nem ia lá. Na verdade, eu odiava ir para lá. Eu não gostava de ficar no meio do mato, sendo picado de mosquitos, sem nada para fazer. Mas com o tempo, Márcio começou a fazer várias benfeitorias. E o sítio se tornou um lugar muito agradável. Fizemos uma área com churrasqueira, fogão a lenha, piscina, construímos uma bela casa, mobiliamos com ar-condicionado. Isso fez com que o sítio se tornasse um lugar confortável. Quando a gente fez todas essas benfeitorias, a gente teve que contratar um caseiro. E ele ficou morando lá com a esposa e a filha de 7 anos. Gente, quando eu vi esse caseiro, eu fiquei meia maluca. Eu não sentia o que eu senti por ele há muitos anos. Só que, em momento algum, passou na minha cabeça de ter algum tipo de relação com esse cara. Digamos que foi um tesão momentâneo. Fui diversas vezes ao sítio, depois da contratação dele. Mas jamais tentei dar margem a qualquer tipo de aproximação. Só que nesse verão de 2024, Márcio não tirou férias. Como eu sou obrigada a tirar férias nesse período, por causa da minha profissão, resolvi passar 15 dias no sítio. Eu estava estressada, me aborrecendo. Precisava de um tempo para mim. Daí assim que eu cheguei lá, aquele meu tesão pelo caseiro se reacendeu. Eu ficava observando ele limpar a piscina, varrer a varanda, sem camisa. Gente, eu ficava muito excitada. Mas brigava com a minha mente para que aquilo não acontecesse. Só que um dia não teve jeito. Eu tinha sonhado naquela noite que esse caseiro estava me pegando de um jeito e eu acordei toda molhada. Acabei ele me masturbando pensando nele. Só que eu já tinha feito isso outras vezes, mas dessa vez foi bem tenso. Gente, eu acordei em chamas. Minha vontade era ir lá e chamar ele para vir para o meu quarto. Só que era sábado. A mulher dele estava lá. Ah, esqueci de mencionar que o caseiro é nosso funcionário. E a esposa dele trabalha em um sítio próximo. Resolvi esse meu fogo com meus próprios meios, mas pensando nele. Quando deu uma segunda-feira, a mulher dele foi para o outro sítio trabalhar. Eu inventei um problema no meu chuveiro e pedi para ele no meu quarto olhar. E sem muito ler, eu já recebi ele de lingerie. Eu estava dormindo. Na hora que ele entrou no quarto, ele quase me comeu com os olhos. Eu comecei a fazer uma cara meio de safada para ele. Quando eu vi, ele estava daquele jeito. Bom, aí, gente, ela foi muito... Ela falou que foi muito caralhinha mesmo. Ela falou que estava de lingerie, ele de bermula, daí ela meio que esbarrou, sabe? Bom, e ali, gente, começou o ralo e rola. Eles já estão tendo um caso há um ano e três meses. Mesmo quando eu vou para o sítio com o Márcio, eu dou um jeito de dar uma escapada e transar com ele. Quando isso não acontece, eu fico extremamente mal-humorada no sítio. Por causa disso, acabo arriscando muito. Recentemente, quase joguei meu casamento para o lixo. Dani já tinha duas idas minhas no sítio que eu não conseguia ficar com ele. Uma das vezes, meu marido não saiu do sítio para nada e outra mulher dele ficou dentro de casa o tempo todo. Ela estava passando mal. Eu já estava subindo pelas paredes. Meu mal-humor estava enorme. Até que voltamos no sítio, eu e Márcio fomos passar dois dias lá. E nesse final de semana, a esposa do caseiro ficou trabalhando na casa dos patrões que ela tinha. E Márcio precisou sair para comprar adubo e outras coisas. Nisso que ele saiu, chamei o caseiro. Ela não quer que fale o nome, tá, gente? Mas a gente também nunca fala os nomes aqui, mas é ruim. E fomos para a casa dele. E já fomos tirando a roupa. Começamos a transar na cara... Na casa... Na cara... Ai meu Deus... Na cama dele. Só que Dani, enquanto a gente estava lá, a filha dele de sete anos simplesmente chegou e viu tudo. Na mesma hora, eu vesti minha roupa e saí correndo para minha casa, apavorada, achando que a menina ia contar tudo para o meu marido e para a mãe dela. Foram momentos de pânico, pois em meia hora depois dessa criança... Meia hora depois que essa criança deu flagra na gente, meu marido chegou e me viu com uma cara de apavorada e me perguntou o que estava acontecendo e eu disse que nada. Mas eu não estava me sentindo bem. Meu coração estava a 200 por minuto. Depois de um tempo, eu consegui trocar dois minutos de conversa com ele. Ele tentou me tranquilizar. Disse que tinha conversado com a filha e que ela ia ficar calada. Mas mesmo assim, eu não conseguia ficar tranquila. Passei o resto do dia extremamente aflita. No outro dia, bem cedo, acordei e falei para o meu marido que eu não estava me sentindo bem e que eu ia embora. Quando chegamos na cidade, fomos direto no pronto-socorro. Eu disse que estava passando mal, né? E até tentei convencer Márcio que não precisava mais, que eu já estava melhor, mas ele falou não. Vamos sim ver o que você tem. Quando eu fui atendida, medicada, eu tive que ficar três horas de observação com meu marido ao meu lado o tempo todo. E eu louca para saber como estavam as coisas no sítio. Toda hora, meu marido atende uma ligação ou abriu o WhatsApp. Meu coração aumentava a aceleração por medo de ser a esposa do caseiro mandando uma mensagem para o meu marido contando sobre a traição. Quando eu saí do hospital, meu marido me deixou em casa e saiu para fazer umas compras de medicamento. E eu aproveitei e liguei para o caseiro para saber como estavam as coisas. Ele falou para eu ficar sossegada, que nada ia acontecer. Ele ainda teve coragem de falar que estava com saudade de mim, que já estava louco para me pegar de novo. Dani, depois disso, passei mais um bom tempo aflita. Tive até pesadelo com isso. Só que eu estava muito preocupada, porque eu não sabia se ele tinha feito alguma coisa para... Tipo, ela não queria também que ele tivesse batido na filha e falava, se você contar, você vai apanhar mais? Alguma coisa assim, sabe? Então, eu fiquei preocupada, pois ele é daqueles homens bem cara de bruto, sabe? Então, eu tive medo dele descontar a raiva na criança. Bom, a questão que ele contou para a filha foi o seguinte, se você falar alguma coisa para a sua mãe, eu vou perder meu emprego e a gente vai morar na rua. Então, segundo consta, foi isso que ele usou para a menina. até porque ela ama morar no sítio por causa da piscina, né? Então, ela nunca contou nada. Depois desse ocorrido, eu passei algumas semanas sem nem ir no sítio. Voltei agora no carnaval. Mais uma vez, não resisti a ele e acabei transando com ele mais uma vez na casa dele. Dessa vez, a filha deles estava na casa da vizinha, onde a mãe trabalha. Meu marido tinha saído com os nossos filhos. Dani, eu estou totalmente feitiçada por esse homem. Eu não sei se a adrenalina da traição, mas eu não consigo parar de pensar nele um dia. Para eu ter tesão com o Márcio atualmente, com o marido, eu tenho que imaginar que eu estou transando com um caseiro, porque senão eu nem consigo. Eu já pensei inúmeras vezes na minha cabeça sobre como eu vou resolver isso. A principal ideia que eu tive foi pedir a Márcio para mandar ele e a família embora, pois assim eu ia perder o contato com eles. Só que ao mesmo tempo, eu fico com medo, né? De ele abrir a boca ou até a própria filha, já que ela é apaixonada em morar no sítio. Atualmente, eu tenho me dado bem com ela. Sempre vou para o sítio, levo umas roupinhas, brinquedos. Então, Dani, o que está acontecendo é que eu me tornei refém de uma criança de 7 anos de idade e também refém de um amor proibido, pois, sinceramente, eu estou louca nesse cara. Às vezes também, Dani, eu fico me perguntando se eu não sofro de alguma patologia, porque parece que desde a minha adolescência eu adoro viver no perigo, pois sempre que está tudo normal para mim, parece que não tem graça. Para ser honesta, eu estou perdida. Até pensei em me divorciar de Márcio e morar com um caseiro. Até isso eu já pensei, pois como somos casados em comunhão de bens, eu poderia requerer a parte do sítio no divórcio e morar lá com o meu amor, né? Meninas! Ela disse, eu estou desorientada. O que eu faço? Eu estou chonada nesse negro gostoso. Enquanto ele estiver lá no sítio, eu vou ficar louca para, né, visitá-lo. Vocês entenderam. Semana Santa estarei... Ih, Semana Santa! Semana passada, né? Não. No caso, vocês vão estar vendo esse vídeo uma semana depois da Semana Santa. Eu estou gravando hoje, na quinta-feira. Meu Deus! Essa hora você está no sítio, mulher. Não gosto nem de imaginar o que você está fazendo. Bom, na Semana Santa estarei no sítio e ao mesmo tempo eu penso em evitar ele. Também penso como eu vou fazer para ter que... Ao mesmo tempo que ela quer evitar, ela pensa como que ela vai fazer para ficar com ele lá no sítio. Ai, Dani, eu tinha tudo para ter uma vida em paz, mas eu tenho sangue doce para problema. Parece que eu estou sempre procurando problema para mim. Só que o problema agora é que eu já não sou uma mulher, mãe de família. Só que agora o problema é que eu já sou uma mulher, né, não é mais aquela adolescente, e mãe de família. Eu não sou mais uma criança. Eu espero que depois que eu solucionar esse problema, nem sei como, eu consiga fugir de outros. Bom, eu termino aqui. Quando eu tiver a solução, juro que eu volto para contar. Eita, Alice, mulher, mulher, cuidado, cuidado, cuidado. Olha, amiga, você faz uma pergunta aí no final, né? Eu acho que tem pessoas que elas precisam de adrenalina para viver. Porque a partir do momento que a vida delas está tudo certinho, está tudo indo como planejado, ela quer enfiar um problema no meio. Mas um problema do tamanho, né, de um trem lá, tem que estar no meio da sua vida para, sei lá, você se sentir viva, né? Então, assim, você trai o seu marido no sítio de vocês, com o caseiro do sítio de vocês, o cara é casado, a filha dele já pegou vocês juntos e nem isso parou vocês. Assim, essa menina, a qualquer momento, você sabe que ela pode contar isso para a mãe dela, né? Talvez não contou ainda, não sei o que esse pai falou, vive reforçando isso na cabeça dela, mas, assim, não contou ainda. mas, um dia, ela pode contar. Isso aí, não vai respingar só no casamento dele, vai respingar muito no seu também. Só que você chegou numa fase aí, é igual eu falo para vocês, gente, tem umas coisas que não dá nem para voltar atrás, sabe? porque se você, sei lá, tivesse conhecido um cara numa viagem, ai, traí meu marido, nossa, me arrependi, conheci um cara na viagem, transei com ele cinco vezes, sei lá, de repente, um cara que não faz parte do seu círculo de vida, você entendeu? Então, seria certo? Não seria certo, é uma situação errada, mas é uma situação que talvez daria para você contornar ali, que o cara está lá na puta que pariu, você está em outro lugar, então, assim, seria algo que talvez desse para você contornar, mas não, cara, você está fazendo tudo embaixo do mesmo teto do seu marido, e o pior, né, você fala aí do rapaz, né, que ele é, ele é meio brutão, assim, eu não sei se eu li essa parte que ela falou, porque teve umas partes aí que ela dá alguns detalhes mais picantes, né, gente, e aqui é menos, o canal aqui tem gente menos de 18 também que assiste, né, então, assim, não é tudo que a gente pode falar, mas, ela falou assim, que o cara é meio bruto, que o cara é meio isso, meio aquilo, cara, isso pode dar até, Deus me livre e guarde, mas, isso, essa história pode acabar muito pior, a gente nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas, eu acho que é isso, né, falando agora de uma outra maneira, eu acho que é isso que as pessoas subestimam, sabe, poxa, você lá, ó, de criança, você foi em morro, subiu morro, não que morro só tem gente ruim, não, tem muita gente boa que mora no morro, mas você não queria ir lá no morro conhecer as pessoas boas, você foi lá para ficar com o menino que era olheiro da boca, né, já se meteram em confusão, então, tipo assim, qual a necessidade que você tinha disso, né, às vezes, infelizmente, as pessoas, às vezes, que já nascem no ambiente ali, elas nem têm tantas chances ali, talvez, de sair, não é que, gente, não me entendam mal, tá, a favela, ela não tem só gente ruim, não, tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, mas, infelizmente, tem muita gente ruim também, então, cara, o seu pai é um policial, já começa por aí, né, já pessoas se descobrem ali que você é filha de um policial, já começa aí, você estava metida, cara, com o pessoal do tráfico, ah, mas o menino não era do tráfico, ele era olheiro, era do tráfico, olheiro de traficante, né, então, essa história sua, já podia ter acabado muito mal ali, você e a Aline, tá, é, graças a Deus, não acabou, você dê graças a Deus que a polícia achou vocês aquele dia embaixo da cama, porque essa história poderia ter acabado muito mal, aí você fala, né, que você foi, é, foi vivendo sua vida, entrou na igreja, tal, conheceu o Março, o cara bacana, o cara legal, cara, a partir do momento, eu penso assim, sabe, eu sei que às vezes é muita coisa que está em jogo, é um casamento, né, não é tão fácil assim, como eu falo, ah, não está mais afim, cara, cai fora, mas, cara, você vai escolher, eu não digo nem escolher, né, porque traição já não era nem para ter, mas já que está tendo, cara, você tinha que escolher o caseiro do sítio de vocês, você tem noção a furada que você pode estar se metendo, você tem noção o perigo que você pode estar metendo o seu marido, eu não estou falando que o cara é gente ruim, que o cara é isso, que o cara é aquilo, até porque eu nem conheço ele, mas muito cuidado, gente, eu vejo true crime, eu vejo notícias todos os dias, esse cara pode estar realmente apaixonado por você, ele pode realmente ser, a gente nunca sabe, é um cara da sua convivência, é isso que eu estou falando, é um cara que está ali na sua convivência, eu não estou falando que ele vai fazer isso, tá gente, mas, é um cara que pode, sei lá, e aí, como que a gente vai lidar com essa situação, o que a gente vai fazer, vamos, sei lá, tirar seu marido fora daqui, ou então, a esposa dele está atrapalhando vocês, gente, eu não sei, vocês têm que entender o seguinte, a gente não está dentro da mente das pessoas, a gente nunca sabe o que elas são capazes, como a gente também não sabe, talvez se o seu marido descobriu o que ele seja capaz de fazer, vocês estão me entendendo? Então, isso é brincar com a vida das pessoas, isso é brincar com uma mulher, igual a mulher do cara, que vai lá trabalhar no sítio do vizinho para ajudar a família dela, e de repente, a filha dela lá chegar e falar, mamãe, eu vi papai e Alice na cama, então assim, você está procurando sarna para se coçar, mulher, aliás, você já está na sarna para se coçar, né, o certo, sinceramente, seria de repente, sim, tirar esse cara desse sítio, mas aí eu penso, pô, aí é foda, a família do cara vai ficar lá sem casa, desempregada por causa de um capricho seu e desse homem, né, que segundo você, não vou passar a mão na sua cabeça, foi você que foi atrás, você que estava lá cheia de tesão, você que estava lá não sei o que, só que cara, você está igual a esses homens que eu falei um dia desse de jogador, você não pode pensar com a cabeça do, né, você não tem pau, mas é aquele homem que pensa com a cabeça do pau, falar um português claro aqui, porque não é possível, cara, que a pessoa possa ter tanto tesão assim, sério, que, sabe, não pensa nas consequências, porque eu, eu não acredito que você seja apaixonada por esse homem, não é um caso aqui que estamos falando de amor, nossa Dani, meu marido me maltrata, me xinga, me detona, aí eu conheci um cara que me trata bem, que me faz amistir uma rainha, não, o seu caso é 100% tesão, e vocês não mediram as consequências da onde isso pode chegar, eu, gente, eu já penso lá na frente, eu já penso lá, sabe, lá pra frente, então, sinceramente, a única coisa que eu consigo ver, pra que essa história de repente não se torne uma desgraça, tá, falar assim, seria de repente realmente eles saírem aí do sítio, né, eles saírem daí, e Deus, se Deus quiser ninguém descobrir nada, pra não dar uma merda maior, eu não tô falando pra não descobrir nada, pra te proteger não, tá, porque vocês sabem que o que eu acho de traição, acho errado, não fui santa a minha vida inteira, não, paguei preço caro também já, por conta de traição, tá, não vou falar pra vocês, não quero ser modelo aqui, nossa, a Dania, aquela santa, olha lá, não, já fiz coisa errada também, não sou santa, já me arrependi, paguei preço alto também pelo que eu fiz, vocês não têm noção, eu tenho que começar a contar as minhas histórias aqui, vocês não têm noção, o preço alto que eu paguei por causa disso, tá bom, não é algo que eu me orgulho, não é algo que eu falo assim, nossa, ai que lindo, olha o que eu fiz, não, então, por eu ter feito uma merda muito grande na minha vida já, tá, eu tento aqui falar pra vocês, não façam isso, e hoje eu tento também, tento, sempre também ir pelo lado assim, certo, não vai, porque, olha gente, tentações vão estar em todos os lugares do mundo, sério, tentação vai estar em todo lugar do mundo, vocês acham que não tem homem que me manda mensagem, vocês acham que não tem mulher que manda mensagem pro meu marido, né, vocês acham que não tem ninguém que dá em cima de você, tem, o tempo todo você é, como é que se fala, eu acho o tempo todo você é testado nessa vida, sabe, e muitas vezes, tem pessoas que procuram por isso, é igual eu falei pra vocês, não é nenhuma questão assim, nossa, estou apaixonada por esse homem, ou esse homem foi meu amor da vida eteira, ou isso, isso e isso, não, parece que quando tá quieta no lugar tem que procurar um problema, igual eu falei, Dani, parece que a minha vida é procurar problema, eu, você, depois que resolver essa situação, espero que vocês resolvam, minha filha, começa a fazer uma terapia, começa, vai lá na Sabrina, né, faz aí um destravamento aí na sua vida, vê o que que tá acontecendo, porque isso aí deve ser de karma, cara, isso aí deve ser fatores aí de, na sua vida aí de criança, alguma coisa, porque não é possível a pessoa querer viver em problema o tempo todo, gente, pelo amor de Deus, eu sou o tipo de pessoa que, nossa senhora, eu oro pra não ter problema, eu amo a minha vida hoje do jeito que ela tá, sem problema nenhum, porque eu também já tive tanto problema na minha vida e muitos dos problemas que eu tive na minha vida não foi nem eu que arrumei, esse que era o pior coisa ainda pra mim, nossa senhora, eu passei uma fase da minha vida, ali pelos 20, 20 e poucos anos, que era problema do meu irmão, era problema da minha mãe, era problema, gente, era tanto problema que chegava até mim sem eu ter ido atrás de nada, cara, sempre tentado ali, ó, levar uma vida certa, sabe, fazer as coisas certas, e os problemas, eles vinham assim, papapá, papapá, de todos os lados pra mim, então assim, eu acho que hoje, quando eu olho pra trás, esses dias eu tava falando até com meu irmão isso, quando eu olho pra trás e eu vejo que eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro, sem pensar que eu vou acordar e que problema vai ter primeiro, eu assim, nossa, eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu acho que eu tenho paz, hoje, aos 50 anos, eu entendi que eu tenho paz, mas infelizmente minha vida não foi assim, igual eu falei pra vocês, não era nem eu que catava esses problemas, só que eu acho que teve uma época da minha vida, vamos lá, depois dos meus 20 anos aí, que eu acho que eu fiquei tão viciada em problema, que eu confesso a vocês que eu, eu procurei umas coisas bem erradas pra minha vida também, não tô falando nada de álcool, droga, nada não, pessoas erradas, tanto que tem aí meu vídeo, né, sofri violência doméstica, né, daquele embuste lá que eu me casei em Londres, e assim, teve uma época da minha vida que eu me via aqui na carta dela, quando ela falava assim, ah, que o garoto do condomínio era aquele tatuado, o skatista, o que fumava, o que isso, eu também já fui essa adolescente que achei este garoto, né, não tô falando dela, o máximo, então assim, eu também já, já, já tive essas coisas problemáticas, sabe, de, de, ter homens também problemáticos na minha vida, parecer que era uma fase que eu não queria paz, cara, eu queria problema, então Alice, muito cuidado, amiga, eu igual falei pra você, eu não consigo nem me ver na sua pele hoje, porque, nossa, só de você falar, me dá até frio, me dá dor de estômago, frio na barriga, imaginar a situação aí que você passa, mas, ah, minha filha, é, é foda, igual eu falei pra você, né, porque eu não acho que a mulher, a filha mereçam isso, mas, talvez até pro próprio bem dela, no futuro, talvez ela não vai entender hoje o que aconteceu, mas lá no futuro, talvez ela vá entender, realmente você, sabe, tem que se afastar, cara, não tem como continuar, né, esse cara continuar aí, você não vai sair fora dele, ele não vai sair fora de você, o trem já aconteceu, mesmo que você saia fora um do outro, já teve o negócio, né, então, realmente, eu acho que seria se afastar, sei lá, de repente você conseguir um trabalho, pra eles, em outro sítio, em outro lugar, que eles possam ir, né, mas, não vejo dando certo, esse homem morando aí com vocês, não, o que que vocês acham, gente? Eu sei, gente, ela tá errada, eu sei que vocês vão xingar, eu sei, mas tô perguntando, o que que vocês fariam no lugar dela? Se põe no lugar dela aí agora, o que que vocês fariam? Acho que eu, infelizmente, eu acho que eu teria que tirar a família ali, do sítio, né, pra evitar que algo pior aconteça, e vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Bom, depois você volta aqui e conta pra gente, que eu vou estar aguardando sim. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.